O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Salve! Salve, meus lindos! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Eu comprei uma faca Blue Jam. Eu quero que vocês tentem adivinhar qual faca foi. Eu vou falar o preço e vocês tentam adivinhar. R$ 10 mil no Pix. É uma faca que só existem seis no mundo inteiro nesse mesmo pattern. Nomadizinha que lançamos o Today. Ela está bem desgastada, a float 0.42. Nesse pattern, só existem seis no mundo inteiro. Essa daqui, infelizmente, é o pior float das seis. Mas mesmo assim, um item exclusivo extremamente raro. Está coisa linda, né, irmão? Vocês querem ver ela com quais luvas? Vocês podem escolher duas. Eu coloco ela junto com alguma luva para a gente fazer o combo. Uma tem que ser a Cobalt Skulls, certo? Cobalt Skulls de CT aqui, então. E de TR? Pandora? Pandora de TR. Tranquilo. Vamos colocar ela de CT e de TR. E vamos lá para dentro do game para ver como está essa faquinha. Estou aqui na base, tranquilão. De boa. Aí, estou saindo da base. Eu vou sair como com a faca na mão? Não, vou de Glock. Calma, calma. Aí chega aqui, ó. Aí puxa a caiotei. Leva um na janela. Depois que levou um na janela, faz o quê? Puxa ela. Que faca insana, meus lindos. E ela machuca a mão, tá? Se você não tiver o dom para controlar a nômade... Ó, vai machucar a mão, não? Não vai machucar a mão, não? Ó, está vendo? Às vezes ela dá uma cortadinha, irmão. Se fosse uma melhor do mundo, assim, pattern, aqui seria azul, aqui também, aqui também. Então, tipo, esse detalhe não deixa ela ser a top blue game do mundo. Aqui, aqui e aqui. Mas o resto, o resto é perfeito. Agora vamos ver ela com a Pandora. Estamos aqui jogando CT, na moral, Tei. Não tem como a combinação Pandora com nenhuma faca ficar ruim. Mas, peroqueci, peroque no, prefiro com a Cobalt School. Inclusive, muita gente pede para eu fazer, sabe qual kit com a Pandora? A galera brisa muito. Eu quero a opinião de vocês. Combina? Não combina? Qual a opinião sincera? As duas individuais são maravilhosas. Mas juntas não ficam tão bom. Mano, vou falar para vocês agora de uma luvinha minha que eu tenho uma paixão nela. Só que não uso muito, porque no CS2 eu não... O que vocês acham dessa combinação? Luvinha branca com a blue game. Tem também essa outra luva minha que eu tenho há um tempo também. Que eu comprei ela. Ela é float 0.15. Melhor float possível. Praticamente minimal wear. Comprei ela, inclusive, do Anomaly. Ele estava... Não foi direto dele. Ele estava vendendo no buff e eu fui comprar e bateu ao mesmo tempo ali a... A minha compra com a venda dele. Fica legal também, hein? Agora eu não sei qual eu prefiro. Ô... Saulo, coloca ela com a sua luva Casey Harden de blue jam. Tipo, para essa faca aqui. Esse aqui é o kit, mano. Ah, Saulo, mas você prefere essa luva ou a Pandora? A Pandora. Ah, Saulo, você prefere essa luva ou a... A Amfibios. A Amfibios. Mas para esse kit, essa luva é a que mais deu ligação. Então, atualmente, o que a gente tem de blue jam no inventário? Blue jam, blue jam. A gente tem a talon, blue jam. A gente tem a nomad. A gente tem a survival. Eu estou falando de blue jam tier 1, tá? Tier 1. Survival também é coisa... Eu tenho ela há muito tempo. Eu já devo ter ela há uns 4, 5 anos. Mais de 5 anos. E tem essa ursos também. Inclusive, essa ursos vai para sorteio aí em breve para vocês. Tanto essa ursos... Só que a ursos ali é no backside. Tanto essa ursos aqui também vai para sorteio para vocês em breve. Essa classic aqui já foi de sorteio. Só estou esperando a planilha para sortear. Quem participou, participou. Quem não participou, numa próxima oportunidade, participa. Porque essa daqui já vai ter dono muito em breve. É, só estou esperando a planilha bonitinha para a gente botar para fazer o sorteio. Máximo amanhã a gente já faz ela. Mas quem está na lista já está. Não tem como entrar na lista mais. Tem essa flip. AK, né? Padrão. Eu acho que... Só, mano. De Blue Jam. Ah, minha M9. A minha M9 é firme. Ela não é Blue Jam Tier 1. Ah, tem essa Falcon também que é de sorteio para vocês. Essa minha M9, ela não é Blue Jam Tier 1. Mas ela é Factory New. Irmãos, eu amo essa M9. Mano, agora é o seguinte. Comprei essa faca de Leozinho. Paguei 10 mil reais nela. Paguei o preço que eu comprei. Ela vale isso, tá? Não foi nem paguei barato, nem caro. Ela vale isso. Ele é um cara que, porra, fortalece sempre a gente aí muito. Usa o cupom Calvo no CS Cigonet. Naquele jeitão. Então, ela vale os 10 mil. E eu dei um plus para ele. Um depósito de 200 dólares no CS Cigonet que a gente vai fazer agora. E muito em breve, iremos sortear essa faca para vocês. É... Só que aí você entra naquela questão. Isso aqui não é uma faca de se transformar em picks com facilidade. Isso aqui é uma faca de colecionador. Exemplo. Eu não consigo vender essa minha AK-47 headline com 4 e buy power do dia para a noite. Por quê? Porque é um item mais exclusivo. É um item de colecionador. É um item menos líquido. Então, quem ganhar essa faca em breve, só participa do sorteio mesmo se tiver a ciência de que você não vai queimar isso aqui por qualquer besteira. E, mano, se o cara chegar para você... Se você for vender para qualquer um, assim, para tentar transformar em picks rápido, o cara vai te oferecer 3, 2, 2, 3, 4 mil. Você tem que, tipo, você só participa do sorteio dessa faca se você tiver ciência de que você, porra, vai anunciar e vai deixar lá até aparecer alguém para comprar. E como é um item de extrema exclusividade, só existem 6 no mundo nesse pattern, muito difícil cair o preço dela. Normalmente cai o preço de uma skin quando começa a dropar várias iguais. Essa daqui só tem 6 no mundo. Então o Leozinho já está feliz com o picks dele, já está tranquilão. E de brinde, Saulinho vai depositar 200 doleta na conta dele. 5 pão calvo, 30% de bônus, 200 dólares, vai virar 260 e bora tentar fazer um profite legal para ele. Vamos lá, clã, 260 dólares. Vou tentar para o Leozinho uma nômade. Paulo, coloca 5 dol que paga. Então vou dar 5. Vou fazer o seguinte, a cada 10 tiros eu aumento 1 dol. 1, 2 agora, né? 2. A cada cinco tiros tu aumenta um DOL A cada cinco aumenta um DOL? Aí é foda, né? Beita mesmo, beita, beita Pum Paga Tá lá Ah, a Nômade que nós queríamos ganhar pra ele não tá disponível Tá, ô Leozinho, você vai sair de Nômade e Casey Harden pra Falcon e Casey Harden? Mano, vamos tentar ganhar a Nômade Gera a Nômade, vou buscar ela também Só que agora vamos ter que colocar uma um pouquinho mais cara Eu não duvido de nada, ontem durante a live os inscritos meteram seis M9 Gamma Doppler na Saulo Mini Seis Ontem foi um negócio assim, inacreditável Sete, Saulo Foi sete ou seis? Seis ou sete, mano? Não, oito foi no dia inteiro No dia inteiro foram oito Mas durante a live foi seis ou sete? Nossa, essa beitada aqui foi cruel Bait Isso aqui é a cara do bait Quando ela gira e não desacelera é porque vai passar Ó Girou 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 Não desacelerou Vai passar Viu só? Aqui nós sabe, irmão Muitos anos de roletada Passou de novo, ó Passou Passando o que? De roletada Roletada Vou roletar aqui, ó Roletinho, entendeu? Passou de novo Grimo, você não me engana não, irmão Eu já sei quando você beita Agora eu vou ter dez tentativas de 9,80 2,8% Apenas dez tentativas a gente tem Pra sair com duas facas Caso contrário, a gente vai sair com uma Aqui o Leozinho tá feliz pra caralho Com essa uma que ele ganhou Perfeito Nossa, essa me enganou um pouco É tipo a Fúria, Saulo Parece que vai, mas não me engana também, não Ué Aí se aloprou, pô E o Neymar hoje tá achando o Liminha, cês viram? Perguntou pro Limas E a carteira de motorista É, tá bom, tá bom Pô, depositamos 200, saímos com 250 Tá ruim? Tá nada, tá ótimo Ela vale 2.113 reais Na verdade é a mais barata anunciada, né? A gente não sabe quanto que... Vai depender muito do pattern dela Vamos dar uma olhada Tem seu valor Tá com a ponta azul Só a ponta do míssil, mas tá A ponta do míssil tá blue, ó Só a biqueta Ah, tá legal, mané Tá legal Parabéns, Leozinho TSGol.net Cupom CALVO 30% de bônus no seu depósito Chama no Profit Dá-lhe 10% de bônus no seu depósito